Esse aqui provavelmente é o review mais atrasado de todo o Brasil. Mas sério, vocês falaram tanto que eu parecia com a Jill e eu gostei tanto do jogo e da personagem que eu falei, meu, vamos fazer esse negócio aí acontecer e vamos fazer na review, entendeu? Aí eu sacrifiquei o timing pelo cosplay. Vocês acham que foi uma boa troca? Desde o começo eu queria fazer essa review pensando naquelas pessoas que, como eu, não jogaram Resident Evil 3 original. Porque você vai ver e a maioria das análises leva em consideração o Resident Evil 3 original pra falar do remake, o que, deixando claro, é um ponto de vista absolutamente válido e necessário. Mas aqui eu queria puxar um pouco pra aquelas pessoas que talvez olhem esses reviews e pensem Pô, mas eu não joguei, eu não tenho essa expectativa. Como é que o jogo vai ser pra mim? Então essa análise é pra você que não jogou o Resident Evil 3 original. Tem. Tem alguém aí, assim aí, né? Não sou a única, né? Eu quero começar falando da duração do jogo, porque foi um ponto bem criticado nas análises. E sim, Resident Evil 3 Remake pode ser considerado um jogo curto. Ainda mais se você compara ele com Resident Evil 2 Remake e com outros jogos que também tem preço cheio, né? Que custam o que ele custa. Eu, por exemplo, levei 7 horas pra terminar a história do Resident Evil 3 Remake. E no caso do Resident Evil 2 Remake, que eu também só fechei as duas campanhas, eu levei 20 horas. Então, realmente, ele é um jogo mais curto. Eu entendo a frustração, principalmente na questão monetária. Muitas vezes você comprar um jogo é uma escolha. Você tem que escolher um jogo pra você comprar. E às vezes você escolher aquele jogo que vai te dar menos horas pode ser realmente frustrante. Mas eu, pessoalmente, não acho que um jogo ser curto sempre é uma coisa ruim, sabe? Pra ser honesta de visita, eu até me dá um alívio. Quando eu sei que um jogo não vai tomar, sei lá, 60 horas da minha vida, sabe? Por melhor que o jogo seja. Porque a gente não tem muito tempo sobrando, entendeu? Então, às vezes, um jogo curto até que é uma coisa boa. Mas no caso de Resident Evil 3, tem outro problema. Além da parte financeira, que eu já comi muito, é que o jogo é tão gostosinho, ele tem um ritmo tão bom, que eu fiquei muito triste quando o jogo acabou, sabe? Eu podia ter jogado 5 horas a mais daquele jogo. Eu podia ter jogado o dobro daquele jogo. Porque o jogo é realmente muito bom e tem um ritmo, assim, invejável. Ele não deixa a peteca cair em momento nenhum. Porque tem alguns jogos que, mesmo que ele seja bom, que você esteja curtindo, chega um momento que você fala assim, tá, já deu, eu só quero acabar esse jogo. Tipo, eu tô jogando Star Wars Jedi Fallen Order, achei o jogo ruim, não. Mas, assim, já não quero mais, sabe? Já podia estar acabando. E isso não acontece com Resident Evil 3 Remake. Muito pelo contrário. Quando você chega no final dele, você só pensa que você queria mais. O lado bom é que eles não chegaram naquele ponto de esticar o negócio demais e ficar cansativo. Mas uma, sei lá, 5 horinhas a mais seriam muito bem-vindas. Tem também o ponto do fator replay, que muita gente falou que o jogo não tem um bom fator replay. E aqui eu vou um pouco contra a maré, porque eu achei sim que ele tem um bom fator replay. Mas, assim, eu não sou o tipo de jogadora que costuma voltar pra jogos single player, jogos de história. Geralmente eu termino uma vez e pra mim tá bom. Eu não faço questão de ter motivos pra voltar. Então pode ser que o meu parâmetro seja um pouco diferente de alguém que realmente goste de jogar de novo e ter um motivo pra jogar de novo. Mas esse jogo, ele tem como se fosse uma loja de pontos pra você comprar alguns itens especiais. E você ganha esses pontos completando conquistas do jogo. Então, sei lá, matar 100 zumbis com a pistola. Aí você ganha pontos e aí na loja você pode comprar arma com munição infinita, habilidades especiais, umas coisas assim. Então, eu achei que tem sim um bom incentivo pra você continuar voltando no game. Mas, como eu falei, eu não sou muito esse perfil de jogador. E, claro, tem o multiplayer, o Resident Evil Resistance, mas ele é tão diferente do Resident Evil 3 Remake. Tipo, quando as pessoas falam de fator replay, eles querem fator replay na campanha. Não o multiplayer. Então, assim, ele é tão diferente e tão destacado do Resident Evil 3 Remake que eu nem vou citar ele aqui na nossa análise. E o Nemesis, hein? Aquele personagem que todo mundo que jogou o original me falava que era tão importante quanto a Jill, tão protagonista do game quanto a Jill. E que também era mais mala do que o Mr. X. E aí eu já fiquei, ai meu Deus do céu. Sem brincadeira, esse lance do Nemesis era o que mais me deixava preocupada em relação ao Resident Evil 3. Eu não sabia se eu ia gostar do jogo, porque o Mr. X já foi um inferno. O Nemesis ia ser pior e ia ser tipo, o quê? Mas, na verdade, o Nemesis é muito diferente. No Resident Evil 2 Remake, pra quem não jogou, o Mr. X é aquele tipo de personagem que te enche o saco enquanto você tá tentando, sei lá, abrir uma porta. Sabe? Ele não te deixa em paz, é um inferno. Já o Nemesis, ele tem os momentos específicos dele e da Jill. Você não tá tentando fazer outra coisa com a Jill e ele aparece pra te encher o saco. Sim, ele aparece em momentos inesperados, você toma alguns sustos com ele aparecendo, mas quando ele aparece é sempre ele e a Jill. É eu, como sou bundona e não gosto muito de vilões perseguidores, gostei dessa mudança, não tive reclamações em relação ao Nemesis. Mas, se você tá esperando um perseguidor estilo Mr. X, mas um nível acima, não é isso que o Nemesis é. Mas, eu também confesso que um dos meus momentos mais memoráveis de Resident Evil 2 Remake, a história que eu sempre conto pra todo mundo, foi como eu consegui fugir da delegacia com a Claire sem vida nenhuma, correndo loucamente no Mr. X, com um monte de zumbi na minha cola, entendeu? Então, assim, ele me deu momentos memoráveis e eu não tive momentos memoráveis com o Nemesis. Então, tem também um pouco disso. E falando do gameplay mesmo, ali, do apertar dos botões, de tudo que você vai passar com a Jill, com o Carlos, com o Tayel... Meu Deus, que jogo! Delicinha! Além do ritmo maravilhoso que eu já comentei, o gameplay dele é muito sólido e muito bom. E o mais legal é que você sente uma diferença da jogabilidade dele pro Resident Evil 2 Remake. Porque são personagens diferentes. O Resident Evil 2 Remake era uma estudante universitária e um soldado de cidade pequena. Um soldado ou um policial de cidade pequena. E aqui é uma agente da Starz. É um militar, sabe? Então, você sente isso no gameplay. Isso ficou muito, muito legal. A esquiva não é muito fácil de acertar, mas depois que você começa ali a pegar o jeito, o negócio fica bem legal. E quando você acerta, você se sente a pessoa mais fodona do rolê. Isso é muito legal. E sim, esse é um jogo muito mais ação do que Resident Evil 2 Remake. Eu sei que parece que o 3 original também tinha essa proposta de ser mais ação. Mas ele também teve o lado de, por exemplo, eu não ter passado aperto com recurso em praticamente momento nenhum. A Capcom foi uma mãe em quantidade de munição que ela me deu. Em save points. Nossa, os save points. Eu confesso, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de passar perrengue voltando muito no save. Mas esse jogo, a Capcom foi uma mãe. Então, tem todos esses aspectos. Eu, por exemplo, terminei o jogo com 40 balas no meu inventário. Que é coisa pra caramba num Resident Evil. E de novo, alguns dos meus momentos de Resident Evil 2 foi desespero total, sem recurso. Isso não aconteceu com Resident Evil 3. Em Resident Evil 3, meus momentos foram muito mais realmente a ação, como eu me senti. E a história do game, que eu achei que tem momentos super fortes e impactantes. A sequência inicial do game, por exemplo, é muito legal, muito marcante. O final dele também, assim, eu não esperava aquele final, eu não sabia que aquilo acontecia. E eu fiquei absolutamente chocada. Achei o final muito forte em vários sentidos. E o final me deixou obcecada com a história da Jill. Obcecada. Eu saí do final do jogo e falei, meu, eu quero continuar essa história. Que jogo é o jogo. Me ajuda a internet. Me ajuda a money do Resident Evil Database. Eles também criaram algumas conexões com o Resident Evil 2 Remake. E eu sei que algumas pessoas encararam isso como um reaproveitamento. Mas na verdade, eu tava me divertindo tanto. E eu achei tão legal aquela conexão, que eu não vi dessa forma. Pra mim, foi mesmo um jeito de conectar as histórias. E de mostrar pro jogador que aquelas duas coisas estão acontecendo realmente no mesmo ambiente. Na mesma situação. Algumas pessoas dizem que Resident Evil 3 Remake foi ofuscado pelo Resident Evil 2 Remake. Sim, o 2 é um jogo, de certa forma, mais completo. Talvez um pouco mais denso que o 3. Porque ele tem mais puzzles, ele entrega um pouco mais de variedade de gameplay, além de ser um jogo mais longo. Mas pra mim, o Resident Evil 3 compensa isso com um ritmo incrível. Com personagens muito bem construídos, mesmo em um tempo curto. Ele não deixa a peteca cair em momento nenhum. O gameplay combina com o personagem que você tá jogando. Seria maravilhoso se ele fosse mais longo, mantendo a mesma qualidade com certeza absoluta. Conversando com algumas pessoas que jogaram o original, parece que tinha uma área inteira que a Capcom podia ter usado no jogo. E assim, segue o mistério de por que ela não quis usar. Mas no final das contas, foram 7 horas, assim, do começo ao fim. Sem deixar a peteca cair. Que eu me diverti horrores. Não teve nenhum momento que eu fiquei entediada. Nenhum momento que eu achei chato. Eu gostei do jogo. Do começo ao fim. Então assim, eu saí maravilhada de Resident Evil 3 Remake. Eu acho sim que você devia jogar o game. Eu entendo que pode ser difícil pagar esse preço num jogo. Se você for jogador de console, fica de olho nele. Mantenha ele no seu radar. Pega ele quando ele tiver uma promoção. Se você joga no PC, no PC ele tá com um preço bem melhor, bem mais aceitável de pagar. Mas não tira o jogo do seu radar não. Ele é um jogo muito bom. Mesmo que seja curto, vale bastante a pena. Assim, pra mim tá sendo cada vez mais raro um jogo que eu quero jogar sem parar. Então quando isso acontece, eu tenho que recomendar ele pra vocês. Bom pessoal, esse foi o meu review de Resident Evil 3 Remake. E também o meu cosplay meio improvisado de Jill. Já que vocês falaram tanto que eu parecia com ela, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. E também de se inscrever aqui no canal. Porque agora a gente tem vídeo pelo menos uma vez na semana. Combinado? Então a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!